E esqueça tudo, que já sabe que o pai tá de volta, tá? Então galera, é o seguinte, estou trazendo pra vocês mais um react Vamos estar vendo aqui um vídeo muito bizarro Que o Viral Quest postou já faz um tempinho, certo? Acho que umas semanas atrás, não sei Enfim, mas pela capa é um vídeo muito perturbador, cara Então, é sobre a Mish Fushi Espero que tenha falado certo, enfim Já deixo todo o like, se inscreve-se, caso não for inscrito, estamos de volta, tá? Vamos lá, baixar um pouco aqui o som Olá, amante do terror Muitos me pediram pra falar das obras Caraca, eu sou muito, nossa, eu sou muito fã desse cara, velho As obras deles é muito perturbadora, gente, sério Se você nunca leu a obra dele, eu recomendo, tá? Principalmente essa daqui, ó O Zumaque, não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, ó Desça do olho aqui, ó O Zumaque Espiral Bota aí no Google O Zumaque Espiral E veja Porque é perturbador, cara Sério Vocês É outra coisa de outro mundo Confirme Nada melhor pra começar a falar desse universo Se não de uma das criaturas mais populares dele Muitos rumores começaram a se espalhar Sobre uma tal criatura que foi até uma aldeia do Japão Pra se banhar em um pântano obscuro Que, de acordo com os rumores Faria qualquer mulher que se banhasse lá Recuperar a sua beleza e juventude E caso já fosse jovem e bela A sua beleza iria triplicar Essa criatura teria uma aparência humanoide feminina Que iria até o pântano Mas no caminho, ela teria se encontrado com três crianças em um beco escuro Lhes perguntando se ela era bonita E quando os olhos das crianças se acostumaram com a escuridão Viram a aparência horrível daquela mulher E saíram correndo E ela as perseguiu Dizendo que iria devorá-las Isso passou apenas como um rumor contado em uma escola Mas a professora se sentiu Falando que era apenas a tal lenda da cultura Sempre Existe Acho que no Japão O que mais tem é lendas Dessas criaturas bizarras aí Principalmente aquela Acho que veio do Japão Se eu não me engano Se eu estiver errando Comenta aqui embaixo A loira do banheiro Acho que veio de lá Se eu não me engano Eu ainda não sei sobre essa Saikon Saikon E isso, velho O brotar gigante Diga, velho E aficionado com o ocultismo Mexendo com o voodoo E outras artes das trevas Possuindo o poder de até mesmo Amaldiçoar pessoas Fazendo isso com seu colega de classe Otsuka Que foi pro hospital com fortes dores Para que assim o Soishi De alguma forma Conseguisse ficar próximo Da garota que ele gostava Chamada Midori Ele é alguém Em social Mas que ao mesmo tempo Parece querer Atenção Eu acho que eu já li uma história Chamada Eu acho que eu já li essa história Esse pai Idori Não lembro de onde era Mas enfim Vamos continuar aqui Tempo Não querendo chamar atenção Não se tem certeza Do que ele quer Mas ele parece querer Que as pessoas Fiquem ao seu redor O vangloriando E por isso Ele criou rumores De que ele havia salvo Crianças e velhinhas O que teria feito Ele conseguir A atenção que desejava Mas ele passou dos limites Quando criou o rumor De que estava Namorando a Midori E a mesma Acabou desmentindo isso Então foi revelado Que tudo o que ele contava Era mentira E ele passou De ser o mais amado Ao mais odiado da sala Foi quando o rumor Da modelo foi criado Quando um pôster Com a sua face assustadora Foi colado na lousa Todos ficaram apavorados Com a aparência da mulher Inclusive O tal pântano Era parte do rumor Era chamado De piscina da virgem Que você já sabe o que faz Teorizavam Que a garota mais bonita Da sala Chamada Madoka Se banhava neste pântano Para sempre ficar Cada vez mais bela Era obviamente o rumor Mas Midori Acreditava Que isso poderia ser real E teria uma chance De ser ainda mais bela Que a Madoka E então Foi ao pântano Só que o que ela Não suspeitava É que quem era O criador dos rumores Também era o Swish Que espalhou o rumor Da piscina Para que Midori Fosse até lá E entrasse Assim ele tiraria fotos E as espalharia Falando que na verdade Era o que se banhava No pântano E ele também Criou o rumor Sobre a criatura Que aterrorizou todo mundo Algo que ele gostava De fazer Aterrorizar Bom O rumor sobre o pântano Realmente era mais uma mentira Porém A criatura realmente existia E ela realmente Foi ao pântano O mesmo pântano Que eles estavam Quando o Swish Começou a tirar as fotos O monstro saiu De dentro Em um tamanho gigantesco Falando que não tinha permissão De tirar as fotos E que iria matá-lo Por isso Caramba, olha o tamanho Como? Não, isso aí tá errado Peraí Se ela Não deixa ninguém escapar Como é que o cara escapou? De que ele havia se casado Com um monstro E acabava morrendo Não se sabe absolutamente nada Sobre o passado da Miss Fuxi Como e quando nasceu O que ela é Só se sabe que ela é uma criatura Que se passa por um humano Mas que na verdade É um monstro sanguinário Caramba, meu pé, velho Que honro Ódio Seus olhos são profundos Suas pupilas azuis Só deixam ainda mais bizarro O seu cabelo É longo e lor Ai, tô me arrepiando tudo, velho Gente, eu tô fazendo esse react Sozinho em casa Tá? Tá escuro Como vocês podem estar vendo Eu tô utilizando aqui A luz aqui Vou botar até mesmo Enfim Tô solo aqui em casa Imagine aí Tá reagindo a isso Olha o tamanho Imagina aí Uma amoridinha De alguma presa Tendo uma mandíbula Que abre duas vezes mais Do que é de um ser humano comum Fuxi é bastante cortês Quando fala normalmente com as pessoas Geralmente quando está em público Ela consegue falar e pensar Exatamente como ser humano Sendo inclusive Inteligente E estrategista Porém Quando ela ataca Ela se transforma Em uma assassina sádica E com sede de sangue Devorando a sua vítima Por completo De cima pra baixo As suas presas conseguem dilacerar a carne Não basta só matar não Tem que dilacerar Enfim né E perturbar Caraca Justamente da sua característica Mais marcante Da sua aparência Você é linda Não Você é linda Você é linda Maravilhosa Gostosa Tem que chamar ela de gostosa Não Tem que chamar de gostosa Linda Linda É linda É linda ela Pode ser pra preservar A sua imagem Ela não gostaria de ser conhecida Por ser um monstro sanguinário E sim Ela tá conhecida na real Só que o fato dela somente Atacar presas desarmadas Que não podem contra-atacar Significa que ela não tem Uma resistência tão alta Então se ela for ferida De forma letal Ela morre Não fica explícito Se ela pode mudar O seu próprio tamanho De maneira deliberada E se pode mudar Não se sabe qual é O limite máximo Mas aparentemente Dependendo do contexto Ela pode variar O seu tamanho Mas sempre maior Que um ser humano comum Seja duas Ou dez vezes maior Sendo simplesmente De uma mulher alta Até um monstro Humanoide colossal A sua presença É intimidadora E pesada O medo Que a gente tem Tô vendo É tão forte Que é capaz De lhe causar Falta de ar Só de estar perto Grande parte desse feito É por causar A sua presença E do seu olho Caraca Caramba Viral Pega leve aí Tenho duas ideias em mente Ou a indústria da moda Chamou ela Pra ser modelo Por causa da aparência Excêntrica Ou ela na verdade Nunca foi modelo De revista E sim É apenas uma ilusão Causada por ela E se ela pode Causar ilusões Na mente das pessoas Então ela é muito Mais perigosa Do que se imagina Só que claro Isso é só uma hipótese Mas não deixe De ser uma possibilidade Ai me quebra E é isso Mais um vídeo Insano Do Viral Crash Caramba Esse foi pesado Hein galera Esse aqui Eu tremei na base Sinceramente A imagem dessa mulher Minha mão Não é muito legal não Não gostei não Não gostei não Não gostei não Mas enfim galera Estou de volta Vocês devem ter uns treinando De estar postando Esse vídeo aqui Nesse horário né Então pra quem tá vendo Depois eu estou postando Esse vídeo praticamente Uma hora da madrugada Talvez Doze horas Doze e meia Eu não sei Eu ainda vou editar Esse vídeo aqui Vou postar Mas provavelmente Devido ao momento Que eu estou gravando São vinte e três E quarenta E Vinte e três e quarenta e seis Então Pois é Enfim Mas Decidi postar logo Esse vídeo Esse horário Pra dizer pra vocês Que o pai tá de volta Certo Eu sei que vocês estavam com saudade E se vocês estavam com saudade Comenta aqui Comenta e deixa o like Isso me ajuda demais Eu quero saber quantas pessoas Estavam com saudade de mim Certo Tamo junto Até a próxima Obrigado por assistir o vídeo até aqui Já recomendo outro vídeo aí Assustador Pra eu estar assistindo com vocês Tamo junto Fui